Recalque, do alemão, verdunho, no espanhol, repressione, do francês, reflux le monde, do inglês, em briscian. No senso comum, a palavra recalque significa fazer recuar alguém ou alguma coisa. O recalque é uma forma respeitosa de dizer para alguém que é recusado o acesso dela a um país ou a um recinto específico. Para Sigmund Freud, o fundador da ciência chamada psicanálise, o recalque é o processo de manter no inconsciente todas as ideias e representações ligadas a pulsões. Se elas fossem realizadas, produziriam um prazer que afetaria o equilíbrio do funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se assim em fonte de desprazer. Freud considera o recalque o núcleo original que faz parte da construção do inconsciente. Não sabe o que é inconsciente? Clique no card aqui em cima. No Brasil, já está sendo abandonado o termo recalcamento, por ser uma tradução irrelevante para a psicanálise. Freud inventou o termo recalque. Mas ele não sabia que havia sido influenciado indiretamente por Schopenhauer. Ele só descobriu isso em 1914, quando Walter Henck mostrou para ele um trecho no livro de Arthur Schopenhauer, O Mundo como Vontade e como Representação, onde Schopenhauer tenta explicar a loucura. Freud conta esse episódio no livro A História do Movimento Psicanalítico. Ele também explica nesse livro que foi influenciado por Friedrich Nietzsche, com o termo inibição. Mas ele deixa bem claro que odiava ler Nietzsche, por ser uma leitura muito difícil. É preciso entender uma coisa sobre as influências de Freud. Nós, brasileiros, temos uma educação precária. Já os alemães do século XIX, tinham leituras de clássicos de diversos filósofos durante sua formação, desde a infância. Então, é totalmente aceitável descobrir, anos depois, que seu trabalho tem vestígios de filósofos que você leu de forma despretensiosa na sua infância. Como a exigência de uma matéria, ou até mesmo na faculdade. Já sobre Nietzsche e a psicanálise, esse casamento não existe. Eu explico isso melhor em um outro vídeo, que você pode acessar clicando no card aqui em cima. O presente da filosofia Muita coisa que escutamos na psicanálise já estava presente na cultura filosófica alemã do século XIX. A ideia de recalque também estava presente nos trabalhos do psicólogo Johann Friedrich Erbart e, mais tarde, nos trabalhos de Theodor Meiner, que foi um dos professores de Freud. Mas isso não significa que há influência direta, mas sim um sentimento da época, que era passado entre os eruditos de forma indireta. Podemos explicar isso na frase de Einstein, que diz assim, A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Com certeza, Freud foi exposto diversas vezes e a infinitas palestras. E esses conhecimentos foram adquiridos mesmo ao autor negando que foram adquiridos. Porque, de uma forma ou de outra, esse conteúdo entrou no consciente e no inconsciente. E mais tarde voltou de forma a criar um algo inédito. Isso faz parte e é totalmente possível de acontecer. A ideia de recalque aparece desde muito cedo na elaboração da teoria freudiana do aparelho psíquico. Antes mesmo da carta a William Fleece, de 6 de dezembro de 1896, na qual ele formula a definição inaugural de sua primeira tópica. Não sabe o que é tópica? Blica no card aqui em cima. No início da psicanálise, os artigos de 1894 e 1896, que Freud dedicou às neuropsicoses de defesa, o recalque foi como o que obscurecido pela noção de defesa que permitiu ao autor enunciar uma distinção etiológica entre a histeria, a neurose obsessiva e a paranoia. Mas Jean Lampache e Jean Beltrán Pontales se esforçaram mais tarde para esclarecer aos leitores que a ideia de recalque foi sendo construída. Ela não é uma noção de defesa que Freud explica no início da história da psicanálise, mas é parte desse processo. Antes, ela foi pontuada por ainda não ser claramente dita e esclarecida por Freud. Por isso, em 1926, Freud sentiu a vontade de voltar ao início e explicar novamente os termos, agora já robustos, em seu livro Inibição, Sintomas e Angústia. Mesmo que para o leitor da psicanálise ele não tenha sido muito bom, muito convincente em tudo isso que ele diz, mas ele tentou. Mas como funciona o recalque? As excitações internas que estão flutuando dentro do inconsciente de origem pulsional ficam provocando, insistindo para sair para fora. Lá fora, o externo é chamado de consciente. Mas se elas saírem, provocariam desprazer. A propósito, Freud faz um esboço inicial sobre esse assunto. Uma carta a Fleiss de 14 de novembro de 1897, Freud ficou fascinado na época pela teoria fleisiana, que influenciou o termo transferência. Ele disse que nesse período começou a fazer aquilo que hoje chamamos de autoanálise. na carta, Freud conta a Fleiss as suas ideias sobre as zonas erógenas infantis, que na vida adulta não são mais as fontes de descarga sexual. Ele fala da região anal sobre a relação que ela tem na economia e finanças da fase adulta. Fala da região da garganta, dizendo que essa região na fase adulta já não deve ser fonte de descarga sexual, mas se isso acontecer, é uma perversão sexual. Ele faz uma relação direta ao sexo oral e a outras perversões da região bucofaríngia, incluindo a anorexia e a bulimia. Ele também diz que essas zonas erógenas infantis podem na vida adulta produzir uma descarga sexual num efeito de lembrança do prazer infantil. Não sabe o que é zonas erógenas? Clica no card aqui em cima. O recalque não lida com pulsões diretamente, mas com as representações que elas criam dentro do inconsciente. Mesmo depois do conteúdo ser recalcado, eles ficam ativos no inconsciente e ficam esperando o menor deslize para voltar para a consciência. Como eles são energia e estão ativas, eles tendem a produzir uma carga de energia cada vez mais forte e mais grande. Por isso, o recalque é um desperdício de energia muito grande quando estamos acordados. Por isso, precisamos estar sonhando para que as barreiras do recalque fiquem mais flexíveis e essas energias acumuladas nas representações sejam recalcadas, gerando sonhos cada vez mais nítidos e reais. Na quinta mais nítidos mais nítidos mais nítidos